E tá me vendo do outro lado, né? Um dos principais assuntos desse mês do novembro azul é a prevenção ao câncer de próstata, né? Mas tem muito mais pra você cuidar, tá? Então, inclusive, anote aí, dia 20, 20 agora desse mês, o Hospital Santo Isabel vai tá aí promovendo o dia D da saúde do homem. Vai ter um monte de consulta lá com o médico urologista. Cadê Everton Correia na tela? Ô Everton, como é que eles vão fazer pra conseguir uma dessas consultas e... Pelo amor de Deus, cuidar da saúde. Vai lá. Pois é, tem que ser por agendamento. Esse agendamento acontece nas unidades de saúde da família, aqui no Santo Isabel também. Já tô com a Adriana Lobondo do nosso lado, ela é diretora do Santo Isabel. Ela vai trazer mais detalhes pra gente, porque, vou lembrar, esse serviço é integral. Não é só aquela parte de PSA, não é só aquela parte, enfim, do exame relacionado a essa saúde do homem voltado pra próstata. Tá, tá? É algo mais integral. Bom dia. Que serviços são esses? Começando, então, por essa lista. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Então, a gente procurou fazer o atendimento integral mesmo ao homem, né? E englobando a prevenção do câncer de próstata, já que é levantado no mês de novembro, certo? Mas a gente também tem a conotação do planejamento reprodutivo, né? De cirurgias inerentes ao homem, a hidrocele, a varicocele, todas essas variedades de cirurgias que o paciente tiver a necessidade, ele vai ser inscrito aqui e já vai ter uma celeridade no atendimento dessa cirurgia. E aí as pessoas têm que lembrar de agendar. Quais são os caminhos? Então, na sua unidade básica de saúde, esse agendamento pode ser feito e pode ser feito também presencial aqui no ambulatório do Hospital Santo Isabel. Vai ser acolhido, vai entrar na programação do dia D, que é o dia 20 de outubro. E a gente faz um lembrete. O programa é o programa Novembro Azul Sempre, porque a gente quer levantar a questão da saúde masculina, mas numa perspectiva de perenidade, numa perspectiva que todos os meses, nas unidades básicas de saúde, esse atendimento será prestado, inclusive com colheita de PSA para os pacientes acima de 50 anos. Isso aí vai tornar-se uma rotina muito forte na rede básica de saúde, que está agregada à nossa atuação aqui do hospital. A meta é atingir 400 atendimentos, mas não só voltados para esse tipo de exame voltado para a próxima, como a gente já reforçou. Mas tem um dos pontos da lista que chamou a atenção, que é o planejamento reprodutivo. Muitos homens que devem estar nos assistindo, muitas famílias que com certeza estão nos assistindo agora, devem ter dúvida. Como é que faz para procurar a vasectomia? Ah, eu acho que deve ser muito caro. Tem na rede pública, né? E tem aqui também dessa forma. Explica pra gente qual é o caminho para o homem fazer a vasectomia. Isso, isso a gente também está disponibilizando de uma forma bem importante, certo? O homem tem direito também ao seu planejamento reprodutivo. E isso aí é feito legalmente por normas do Ministério da Saúde. Ele entra nessa inscrição, nesse dia ele poderá fazer isso. Ele manifesta a sua vontade para o seu urologista que vai lhe atender. E ele vai entrar nessa programação. Vai fazer o preparo dos dois meses, passar por uma equipe muito profissional. E no fim desses dois meses ele será feita a cirurgia de vasectomia aqui no Hospital Santo Isabel. Muito obrigado, viu, pelas informações. Muito esclarecedor. Eu vou lembrar pra você aí de casa, que a marcação pode ser feita aqui mesmo no ambulatório do Santo Isabel ou nas unidades de saúde da família. Elas funcionam, né, a partir das 7, 8 horas da manhã. Algumas já estão já em funcionamento. As pessoas podem ir em busca. É tudo de graça e tem que agendar, porque vai ser no dia 20. É um sábado, sábado de amanhã a uma semana. Tem um atendimento aqui, mas aí tem que agendar. Não pode esquecer. Pra garantir tudo aqui de graça. Volto contigo, Anny. Obrigada, Everton. Vamos reforçar, tá, pra vocês meninos. Dá pra você ir direto no ambulatório lá do Santo Isabel, pra poder aí fazer o seu agendamento. Ou você pode ir na sua unidade de saúde da família mais próxima de casa, pra poder pedir aí a solicitação pra ser encaminhado pra esse mutirão das consultas. 400 consultas com médicos urologistas, especialmente aí pra vocês nesse mês do novembro azul. Agora, só um parêntese aqui, tá? Ontem, inclusive, o programa do meu amigo Erlio Povo na TV trouxe uma denúncia aí sobre os PSFs, né, que estariam aí, enfim, com várias carências e uma delas era a falta de profissionais médicos. A demora pra liberar aí um simples exame, tá? Inclusive, agradecer aí ao nosso telespectador Gerson, que mandou mensagem dizendo que desde o mês de março, lá no PSF de Mangabeira 8, tá esperando, né, uma consulta médica e não consegue pra liberar um exame. Então, se você aqui, de qualquer ponto da capital, tem uma reclamação também pra fazer contra a sua unidade de saúde da família, mande pra cá, que a gente reforça o pedido junto à Secretaria de Saúde do município, já que eles divulgam que é pra ir no PSF. Quando você chega no PSF lá, não consegue resolver, faz o quê? Vem pra cá que a gente divulga, tá bom? E faz aí esse apelo pra você poder ter garantia plena à sua saúde, né? A gente tá precisando passar por tudo isso.